Alô, alô! Tudo bem com você, minha amiga? Tudo bem com você, meu amigo? Vamos ver, então, o que a movimentação dos astros promete para a semana de 17 a 23 de novembro. Vamos lá? Olha aí, logo no começo da semana, Netuno encerra a caminhada contrária que vinha fazendo alguns meses e retoma o curso normal em peixes, signo, aliás, que ele governa. Além de aumentar a sensibilidade, o astro vai reforçar o sexto sentido, deixando a imaginação mais fértil e a compaixão mais evidente. Agora, a principal mudança mesmo será patrocinada pelo Sol, que começa a transitar em Sagitário a partir do dia 22. Ao circular na nona casa astral do Zodíaco, o Sol promete um belo reforço no otimismo, na confiança e na boa fé das pessoas. A vibração sagitariana traz à tona o lado descontraído, alegre, desperta o espírito empreendedor e o desejo de independência. Quer mudança em sua vida? Aproveite o bom momento, valeu? Um beijo, boa sorte, bom astral. E para saber mais, é só acessar o jombidu.com.br.